Tem umas paradas, tipo, ah, quando você tá com o olho aberto, você, tipo, sei lá, você tá mais ali no local, mas quando você fecha tem umas paradas de ver bicho, ou cores, sei lá. É porque ela é considerada uma bebida enteógena, uma bebida que vai mostrar o que tá dentro de você. Tá. Não é alucinógena. Não tem... Não é alucinógena, porque a alucinação tá muito vinculada a substâncias, né, químicas, assim, sabe? Sim. Que não é natural, né? Então essa bebida é natural, ela é um chá natural. É a folha, tem o nome, né, a folha, né? A folha chan... Chacrona. Chacrona. E tem o jagube, é a mistura dos dois. E a partir desse... E aí, a partir da folha, eles fazem o chá e aí vira o... Ferve aquilo, ferve aquilo. Faz vários movimentos de ferver, né, vai ferver, e aí vai saindo graus dessa bebida. Aí ficando... Eles colocam mais, colocam mais, vai saindo graus, né? E tudo isso, dentro de onde eu fiz estudos, é rezado. A partir do momento que você tá batendo ali, fazendo esse movimento de bater, né, o jagube. Tá rezando o jagube. Tá cantando, rezo, e já tomando a bebida também. E foi a partir daí que eu comecei a estudar esses povos indígenas, né? Com esse grupo, que o grupo chama Voo Livre do Beija-Flor. Mandar um abraço pra toda a família Voo Livre do Beija-Flor. Isso aí. Que tão até hoje na caminhada, graças a Deus. E logo após isso a gente começou... Eles fazem rezos? Fazem também, fazem. Tchau.